Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Unipion, promovido pela Universidade Paulista Unip, e o nosso assunto de hoje é nutrição esportiva. Eu vou conversar para falar sobre esse tema com a professora Marina Solis, coordenadora do curso de pós-graduação em nutrição esportiva da Unip. Muito bem-vinda, Marina. Obrigada, Silvia, muito obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aí hoje com vocês, e vamos bater um papo sobre nutrição esportiva, então. Bom, falar sobre nutrição está super na moda, porque nunca se cuidou tanto da saúde, as pessoas realmente passaram a se importar mais, a escolher os alimentos, então eu acho que independente da gente falar especificamente para esse segmento dos atletas, nutrição esportiva, a nutrição. Quando você fala em nutrir, o que é nutrir o corpo? É diferente de comer, né? É, nutrir o corpo, hoje a gente entende que nutrição é muito mais do que a gente comer para sobreviver, né? A gente come hoje, a gente sabe, a gente estuda, é uma ciência que tem crescido muito, e a gente tem estudado desde, assim, das moléculas que fazem parte dos nutrientes e os efeitos que causam no organismo, até a parte macro, né? Então, o que significa alimentação, qual é o contexto, por que a gente come o que a gente come, como a gente come, então hoje a gente entende que falar de nutrição é um assunto bastante complexo e, claro, que desperta interesse aí de muitas pessoas. Agora, é diferente nutrição, né? A gente nutrir o corpo, não só se alimentar para sobreviver, se alimentar bem, escolher melhor os alimentos, é diferente de nós, seres normais, de um atleta? Olha, todo mundo, né, tem que ter uma alimentação equilibrada, balanceada, então ter aí a preferência, né, em termos de qualidade dos alimentos, principalmente, né, consumir os alimentos minimamente processados, in natura, comer bastante fruta, legumes, alimentos integrais, etc. Mas quando a gente pensa num atleta, né, a qualidade da alimentação é muito importante, mas passa a ser muito importante o tipo de alimento, né, que ele consome no momento chave aí próximo do exercício físico e a quantidade também. Então, quando a gente tem um atleta, a gente tem preocupações ainda maiores, porque a gente entende que ele tem aí o exercício físico, né, o treinamento como algo que vai dar toda a orientação, né, reger como que vai ser essa organização. Então, muita coisa difere, eu acuso de dizer que quase tudo, até a quantidade de água desse indivíduo tem que ser diferente, né, então a gente tem muitas estratégias hoje que a gente conhece com base na nutrição que faz com que esse indivíduo consiga melhorar o desempenho físico dele. Então, é para isso que a gente tende a levar a nutrição esportiva, a melhora de rendimento esportivo. Isso que é bacana, né, quer dizer, veja bem, a gente tá falando de nutrição, nutrição, a gente já sabe que nutrir o corpo é bom, mas quando, porque muitas vezes as pessoas acham que é receita de bolo, né, a Silvia tá bem, ela faz exercício, então ela come isso e isso e isso, eu vou comer também. Não, existe uma diferença fundamental, né, quando você fala em estratégia, então existe uma estratégia nutricional com quais os atletas de alto rendimento, por exemplo, que são atletas mesmo de competição, como corredores, triatletas, né, maratonistas, eles se beneficiam de uma estratégia, é isso? Específica para cada esporte? Exatamente, e aí, Silvia, você tocou um ponto muito importante, porque cada atleta tem os seus objetivos, então eu posso pegar um atleta, por exemplo, da mesma modalidade, corredores, por exemplo, e aí ainda preciso diferenciar esse corredor, que tipo de corrida que ele faz, né, que tipo de corrida que ele pratica, que ele desenvolve, então é um fundista, é um maratonista, então ele tem uma curta, né, distância, ou ele faz longas distâncias, então a gente, a primeira coisa que a gente precisa entender é qual é o objetivo, ele precisa ganhar massa muscular, ele precisa perder peso, ele precisa ganhar peso corporal, e aí as estratégias, elas vão sendo desenhadas conforme os objetivos, né, então além de aumentar a performance, até mesmo físicos, que esse indivíduo precisa ter, você comentou de maratonista, de triatleta, é uma modalidade específica que a gente chama de exercício de endurance, né, e eles são característicos porque é uma longa duração, e aí eu já posso imaginar algumas estratégias, e aí principalmente o tão temido carboidrato, né, que muita gente quer cortar o carboidrato, que tem medo que ele engorde, etc, mas para esses indivíduos, é assim, é moeda-chave para o sucesso, para o desempenho desses indivíduos, né, a valorização do consumo de carboidrato. Olha, vou dizer uma coisa para você, eu fico tão infeliz sem carboidrato, que eu acho que a vida não vale a pena, não vale a pena mais viver, eu não fico sem carboidrato, ah, tira carboidrato da noite, não, eu ponho carboidrato na hora que eu quero. É isso aí, é isso aí, é ótimo. Não é? Agora, você tem aqui o periodização de carboidrato, o que é isso? É uma estratégia? Isso, isso é uma estratégia. Então, vamos pegar esses atletas de endurance, né, de longa duração. Então, a gente sabe que para eles, o carboidrato passa a ser o principal combustível. Por quê? Porque o carboidrato, ele vai ser transformado em glicogênio, ele vai ser armazenado no nosso corpo na forma de glicogênio, tanto hepático quanto muscular. E na hora que esse atleta, ele estiver chegando, né, naquele finalmente, vamos pensar naquele sprint final, ou até mesmo para ele poder sustentar a longos períodos, vai ter um momento que ele vai precisar usar esse glicogênio intramuscular. E se esse indivíduo estiver com uma concentração muito baixa do glicogênio, ele logo vai entrar em fadiga. Então, a gente tem uma relação muito clara, que a gente sabe que, dependendo da concentração de glicogênio intramuscular, esse indivíduo, ele consegue prolongar o tempo até a fadiga. Então, é muito interessante que a gente aumente os estoques de carboidrato dentro do músculo. E uma forma de a gente conseguir brincar com isso, é a gente, então, administrar carboidratos em momentos importantes. Então, por exemplo, a gente sabe que o indivíduo, quando ele for ter um exercício, né, um treino de alta intensidade, o glicogênio muscular para ele vai ser fundamental. Então, eu preciso da carboidrato para ele. Agora, existem outros estudos que mostram que os indivíduos, quando treinam em baixa intensidade, eles podem se beneficiar de uma redução de carboidrato. Então, você tem algumas adaptações intramusculares, que até melhoram a performance. Então, a periodização nada mais é do que a gente distribuir carboidrato conforme a intensidade do exercício físico que esse atleta, ele realiza. Então, se for uma coisa de longa duração, né, por exemplo, o triatleta ou a própria maratona, é diferente a quantidade de carboidrato, muitas vezes até durante o exercício, é isso? Isso, perfeito. E aquele, por exemplo, o Wilson Bolt, ele já, aquele sprint, aquela coisa rápida, exige um outro tipo de estratégia, é isso? Exatamente. Ele vai precisar do carboidrato ao longo do dia dele para recuperação muscular. Se ele for fazer um treino mais extenso, o carboidrato é igualmente importante. Mas na prova, que é uma prova extremamente curta, ele suplementar com carboidrato não vai fazer menor diferença. Então, as estratégias são outras. E a intensidade, Silvia, é uma questão chave para a gente poder levar em consideração tanto a duração e a intensidade do exercício físico. Quer dizer que, professora, quer dizer que, por exemplo, quando a gente fala em treinamento olímpico, treinamento para mundiais, né, atletas de ponta mesmo, a alimentação pode ganhar fódio. Sem dúvida alguma. A gente coloca ali como, assim, um dos pilares da base do treinamento. Então, a perdação de treino, a questão psicológica, a questão física e a nutrição entra como um dos pilares, assim, fundamentais. E a gente pode ter essas diferenças. Porque atleta de elite, a gente fala em frações de segundo, né? E aí, essas frações, realmente, a diferença é mínima, mas no final das contas faz toda a diferença na hora de receber a medalha. O que eu acho legal é que, antigamente, as pessoas faziam, né, isso por instinto. Sabia que tinha que se alimentar bem. Hoje, existe um estudo, né, Marina? Um estudo comprovado. É científico tudo isso que a gente está falando? Tudo isso, tudo isso. E tem evoluído muito essa parte da nutrição esportiva, né? A gente tem cada vez ampliado mais, né, o rol de atletas nas mais diferentes idades. E hoje, o que está em alta, que se estuda muito, é a participação da mulher no ambiente esportivo. Então, hoje, o que cresce muito de estudo, que antigamente a gente só tinha base, referência no sexo masculino, hoje, a gente entende que o perfil das mulheres é diferente. As necessidades das mulheres são diferentes, né? Então, a fisiologia é outra. Então, veja que é uma ciência que ela não para, né? Por isso que ela é tão interessante. Bom, a gente vai chegar no curso em si, mas, por exemplo, quais são as estratégias nutricionais, né, que podem ser utilizadas para quem quer ganhar massa muscular e força, por exemplo? Aí, a gente já está falando para todos, ou só para atleta? Olha, Silvia, para quem quer ganhar massa muscular, né? Eu acho que a gente pode pensar, o atleta vai se beneficiar da massa muscular, assim como o idoso, né? Um adolescente, um adulto. Acho que hoje a gente sabe que a manutenção da massa magra, ela é fundamental. Ela é um preditor, né? Até de maior risco de mortalidade para idosos, né? Então, massa muscular, força. Então, são questões que a gente já precisa pensar em longo prazo. Para o atleta, é fundamental, porque ele ter aí a massa muscular significa, né, íntegra, significa que ele pode ganhar mais potência, ele pode evitar, né, lesões, injúrias. Então, a depender do objetivo, a gente precisa trabalhar para manter ou aumentar a massa muscular. E aí, a gente pensa aí nas estratégias, né, principalmente no conteúdo de caloria. Então, é muito importante que a gente adeque necessidade calórica, né? Evitar as dietas muito restritivas, porque isso pode piorar o ganho de massa muscular. E tem um nutriente que é fundamental, que é também tão queridinho aí, né? Que a gente vê as pessoas falando, tomando, que é a famosa proteína, né? Então, a proteína, de fato, tem um papel muito importante em dar estrutura para esse músculo, né? Então... E aí, você está falando do quê? Da proteína, por exemplo, creatina, suplementação de creatina? É outra coisa. É outra coisa. Proteína, Silvia, é importante... Proteína é o quê? O whey? E, ó, proteína, então, se a gente comentar aqui, a gente encontra na alimentação, né? A gente já imagina o whey protein, né? Mais fácil. É mais fácil, né? Mais fácil a gente achar em todas as brasileiras e tá lá, proteína escrito. Um alimento, quando a gente pega o alimento, de repente, um feijão, a carne, o ovo, a gente nem sabe o que é, né? Mas é uma boa fonte de proteína, por exemplo. Então, proteína a gente encontra em vários alimentos. Os laticínios, por exemplo, as carnes mais diversas, os ovos, as leguminosas, né? Então, o feijão, a lentilha, a ervilha, o de bico e etc. Garanto a você que não falta proteína na dieta de uma pessoa que tem uma dieta mista, por exemplo. Mas muitos hoje optam por suplementar. Às vezes, pra complementar essa proteína ou por uma questão de praticidade, né? Mas, no caso, a gente falando, né? Na nutrição específica, esportiva, não pode ser só com alimentação. Tem que ter um suplemento. Ou, sei lá, tem que comer quanto de carne, por exemplo, pra poder chegar no nível que precisa. Então, olha, é curioso isso. Porque a gente acha que a gente precisa de muita quantidade. E, no fundo, a gente não precisa de tanto assim. Ah, não. Eu vou colocar pra você só uns números, números mágicos, assim, né? Na verdade, a gente tem uma faixa de quantidade de proteína. A gente sempre calcula por quilo de peso. Então, em média, um indivíduo que faça exercício de força, ele tem uma recomendação aí de 1,6 até 2,5 gramas por quilo de peso corporal. Um indivíduo de 100 quilos, isso daria de 160 a 250 gramas de proteína por dia. Não é muito. Não é muito. Pensa num pedaço de bife que tenha 100 gramas o conteúdo todo. 20 gramas desses 100 gramas de bife já é proteína. Então, pensa que se você comer algumas vezes ao longo do dia, fizer um bom café da manhã, almoço e jantar, provavelmente você já atingiu a recomendação. Então, a gente não precisa de muito, 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 muito. Tem algumas questões chatas. Fala assim, ah, pra você, por exemplo, você tem que comer seis ovos por dia, dez ovos por dia pra atingir aquilo que você precisa. Você fica meio perdida, né? E não, a gente sabe que hoje não. O que a gente sabe hoje é que a gente tem algumas coisas que são importantes. Quantidade é uma, então eu preciso ficar nessa faixa. E depois eu entendo que a distribuição, como eu consumo ao longo do dia é importante. A qualidade. Então, a gente tem alguns outros parâmetros que hoje a gente tem conhecimento, que juntamente com a quantidade, fazem aí, né? Ou potencializam esse ganho de massa muscular. Então, proteína é um nutriente chave para o ganho. Pode ser via alimentação, pode ser via suplementação. E Silvia, você comentou da creatina. A creatina, ela não é uma proteína, mas ela é a combinação de três aminoácidos. Que eu encontro, inclusive, nas carnes. E ela melhora o ganho de massa muscular. E isso pode ser também uma outra estratégia a ser utilizada. Ela é muito efetiva, inclusive, para essa finalidade. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Agora, todo atleta deve se preocupar com a hidratação. Às vezes eu vou fazer exercício, eu até esqueço. A água, ela deve ser tomada antes, depois, durante o treino. Como funciona? Olha, Silvia, hidratação é fundamental. Fundamental, especialmente de acordo com a temperatura do ambiente. Porque se tiver muito calor, se tiver muito úmido, por exemplo, a nossa taxa de suor, a nossa taxa de produção de suor, que a gente chama de taxa de sudorese, ela muda. E aí, a depender da duração do exercício físico e de quanto que esse indivíduo transpira, isso pode ser um problema. Pode ser um prejuízo, inclusive, no desempenho físico. Então, a hidratação, ela precisa ficar em atenção a depender de alguns parâmetros de exercício físico, porque o indivíduo, ele não perca tanta água durante a prática de exercício. Então, essa hidratação, ela tem que ser feita ao longo do dia, né? Então, ao longo de todo o dia, o indivíduo, ele tem que estar bem hidratado. Para começar o exercício, já num estado que a gente chama de estado de eu-hidratação, que seria uma hidratação normal, ou até mesmo já começar o exercício já bem hidratado. Então, um ponto acima do estado normal. Mas jamais começar o exercício desidratado. Porque senão a gente pode ter os prejuízos tanto à saúde quanto ao desempenho físico. Agora, durante uma prova, por exemplo, a gente acompanha os corredores, não só bebendo, como jogando em si, principalmente quando tem uma maratona aí. Tem que hidratar também por fora, é isso? É bom durante a performance, a prova, ter alguma suplementação? Como que funciona para repor? Então, assim, é muito importante que a gente entenda. Água, o indivíduo está bem hidratado sempre. Ótimo. Começou a fazer o exercício físico, ele precisa também manter a sua hidratação. Já não é, talvez, no estado de enorme hidratação, porque ele vai perder peso. Vamos pensar um maratonista. Vamos pegar uma maratona, e, de repente, o indivíduo começa a correr, ele vai transpirar. Então, ele vai, naturalmente, perder água, né? Pelo suor. E, por isso, ele pode até perder peso. Terminando a prova, ele pode perder peso. Mas perdeu água, né? Perdeu água. Não perdeu gordura, como muita gente pensa, né? Mas, ele não pode perder muito. Então, esses postos de hidratação, eles são muito importantes para que o indivíduo consiga manter a hidratação ao longo do exercício físico. E, quando a gente vê os indivíduos jogando, né? Os corredores jogando água no corpo, às vezes bebendo muito pouco, dando poucos goles, eles estão, na verdade, ajudando a termorregular. Ou seja, a tentar manter a temperatura do corpo mais próximo da normalidade, né? E isso ajuda o que? A sensação térmica. Então, ajuda ele a continuar correndo. Mas, principalmente, a termorregular. Então, é uma ótima estratégia. Beber água e ainda jogar um pouco de água em si ajuda muito nesse processo. E, voltando a falar dos suplementos, né? É importante, né? Você falou da importância de comer bem, a importância também, que ajuda muito a usar suplementos. É verdade? Eles podem ajudar na melhora da performance? E quais são os principais hoje utilizados? Quais entre eles realmente funcionam? Porque a gente ouve de tudo, né? Mas é importante você, que é especialista, falar sobre isso. Olha, os suplementos, eles são, assim, os queridinhos de todos os pacientes, os atletas. Eles são sempre queridos, né? E solicitados. Todo mundo gosta de tomar um suplemento. Agora, a pergunta é, será que todos precisam? E essa que é a resposta, muitas vezes, mais difícil de a gente dar, né? Porque hoje a gente tem um mercado, né? De suplementos extremamente amplo, né? Então, a gente, às vezes, até fica sem saber o que funciona e o que não funciona. Mas se a gente for olhar para a ciência, né? E pegar a literatura, de tantas as opções que a gente tem, então, de mais de 300 suplementos no mercado que a gente tem, 300 mil suplementos, a gente tem, assim, cinco, praticamente, que a gente pode citar que são os que, de fato, têm efeitos ergogênicos. Um deles, creatina, que a gente já comentou um pouco, beta-alanina, bicarbonato de sódio, cafeína e nitrato. A gente tem o glicerol para hidratação, a gente tem aí algumas evidências relacionadas ao ômega 3, probiótico, vitamina, D, com menos evidência, mas os principais mesmo são esses cinco que eu listei aí para vocês. Sei se a gente colocar o glicerol na parada. Ou seja, são poucos, né, os suplementos que, de fato, têm a sua eficácia comprovada e a sua segurança, Silvia, porque quando a gente fala em atleta de alto rendimento... Dá medo, né? A segurança é algo que a gente tem que sempre levar em consideração. É doping? Não é doping? Vai ter algum possível... Uma substância contaminante? Então, assim, a gente tem que se munir de todas as informações e para realmente, para a gente entrar num terreno conhecido e aproveitar o melhor dos suplementos os quais precisam ser aplicados nas modalidades específicas. Mas hoje, cientificamente falando e com o estudo, é impossível um atleta de alta performance não usar suplemento. Ele tem que ter esse complemento. Olha, eu não vou falar que ele tem que ter, mas eu digo para você que acho que... Olha, tem até dados mostrando que 90% dos atletas usam algum tipo de suplemento. Ele vem a ser importante. É como se a gente imaginasse a seguinte situação. Todos os atletas de elite, eles têm o mesmo nível técnico, o mesmo nível tático, eles têm a mesma preparação física, as mesmas condições. E a gente tem que entender que todos chegam, por exemplo, na Olimpíada com os mesmos cenários. Mas a gente vê que uma fração de segundo faz a diferença do primeiro colocado para o terceiro colocado, ou do último. Então, a gente sempre tem que pensar no que pode dar esse a mais, esse extra. E os suplementos, Silvia, eles aumentam próximo a 3% do desempenho físico de um atleta de elite. Para mim, para mim, Marina, 3%, se eu correr mais, 3% a mais, não vai fazer a menor diferença. Mas um atleta sim. Para um atleta faz. Então, veja que para a maioria das pessoas, tomar o suplemento vai aumentar 3% do rendimento na academia ou numa corrida, sabe, de final de semana. Então, assim, às vezes nem vai perceber a diferença. Agora, para o atleta profissional de elite, 3% é muita coisa, né? Então, veja aí como a gente está falando de valores muito sensíveis. E é exatamente o que você falou. Antigamente, né? Antigamente não tinha essa globalização de informação. Hoje, o que eu estou fazendo aqui, alguém está vendo lá na China, onde for, você que está também fora, enfim. Tudo pode fazer a diferença no rendimento de um atleta, principalmente um atleta de ponta. Eu fico imaginando a responsabilidade do nutricionista esportivo nisso tudo, né? E formação que ele tem que ter, como que ele tem que trabalhar para ter esse diferencial aí? Sem dúvida alguma. Você tocou num ponto, assim, fundamental. Porque para você trabalhar com essa população específica, você precisa estar muito bem instruído, assim, você tem que estar muito, conhecendo muito, né, dos aspectos, não só sobre treinamento, sobre as características da própria modalidade, sobre o próprio atleta, né? Então, as peculiaridades de cada indivíduo, né? Então, você está falando de um time de futebol, de um time de rugby, cada um tem as suas questões individuais, e ainda, sobretudo, qual estratégia cabe melhor para cada indivíduo. Então, é aí um processo, né, de muito estudo e conhecimento, né, de campo, vamos dizer assim, né? De quem é a pessoa com que eu trabalho, quem que é o meu público. E qual que é a formação que tem que ter, Marina? Para ser um nutricionista de esporte, tem que estudar o quê? Já é essa área? Ou faz nutrição e depois se especializa? Então, assim, hoje, a gente tem, muitas das faculdades, tem a matéria de nutrição esportiva na graduação, mas tem outras faculdades que não têm. Então, para esses, principalmente, que não têm a disciplina, com certeza vai ter que fazer uma especialização. E depois tem muita coisa que a gente não vê na faculdade. Então, para quem for trabalhar ou quem tiver a curiosidade de entender um pouco mais sobre nutrição esportiva, precisa fazer um, algo além. Então, uma pós, de repente, ir para um mestrado, né? Então, aí, procurar alternativas, cursos, né, de curta duração, mas precisa se especializar, né? Então, buscar a informação. Porque isso é uma coisa que renova muito, né? Então, a gente tem aí também uma velocidade que a ciência caminha, ainda mais na área da saúde, uma velocidade muito grande, né? Então, hoje, a gente sabe que funciona uma coisa, depois a gente descobre outra, outras novidades. Todo dia. A gente precisa sempre estar atualizando. Isso é um outro ponto importante. É, como eu falei, né? Nós vivemos num tempo nunca se olhou tanto rótulo, né? Todo mundo quer saber tudo. Antigamente, a gente não se importava com isso. Agora, não. A gente está falando aqui de um momento em que um milésimo de segundo pode mudar a posição do atleta aí num alto rendimento. Quer dizer, alimentação, suplemento. Eu acho que, não sei, como é que está o mercado hoje para um nutricionista esportivo? Acho que está bacana, né? Todo mundo se preocupa com isso. Não tem ninguém que fala assim, ah, peraí, eu vou perguntar para o meu nutre ou para a minha nutre. Eu não faço nada. O meu nutre deu isso aqui. É tudo. Parece que é casadinho com tudo que a gente faz. É ou não é? É muito legal, assim. O que eu tenho visto, olha, eu acho que eu nunca vi um mercado tão aquecido quanto hoje da nutrição e, sobretudo, da nutrição esportiva. Porque aquele indivíduo que, de repente, quer começar a melhorar hábitos, então começa a fazer um exercício físico e ele já sente que ele precisa de algumas orientações nutricionais para encaixar com essa nova rotina de exercício. Então, você pode ter, né, aquele perfil que, de repente, compete, faz alguma atividade, aquele atleta amador, mas você também tem aqueles que querem, de repente, melhorar questões de saúde ou por estética e busca o nutricionista com uma visão que valorize, inclusive, essa questão do exercício físico. Então, tem sido muito, acho que, requisitado, né, essa modalidade dentro da nutrição. A gente vê nas academias muito, né, então, cada vez mais o professor de educação física sempre em conjunto com o nutricionista, ou você tem até mesmo o nutricionista dentro da academia ou nos clubes, mesmo nos consultórios particulares. Acho que hoje a gente tem aí uma expansão muito grande da área. O que antes era só para um clube, era atleta que se limitava à atenção. Hoje a gente verifica que é para a população que busca incluir a atividade física no dia a dia. Então, aí já busca um nutricionista, muitas vezes, esportivo. Isso tem a ver também com idade? Porque, antigamente, né, um atleta com 23 anos, 24 anos, em 30 anos, já não era mais atleta de nada, já ia embora, procurava outra profissão. Hoje não, hoje a gente vê uma longevidade no esporte. Isso também é um acompanhamento do nutricionista esportivo, né? Sem dúvida alguma. Hoje a gente tem um atleta da terceira idade, né? Então, a gente também trabalha com esse público. A gente tem os atletas infantis, né, que começam muito cedo, mas a gente hoje também, realmente, tem essa expansão de atletas que estão aí na terceira idade, estão competindo, estão participando, né, nas diversas categorias. Então, é bem legal. E você falou aí, né, você falou das mulheres também, a performance esportiva das mulheres. Que bom que já existe esse segmento, prestando atenção, porque não é igual. Mulheradas, vocês querem ser igual aos homens, mas o nosso corpo é diferente, não é? Silvia, eu vou te contar uma curiosidade. Você sabe que antigamente, né, as mulheres, elas eram consideradas pessoas que não eram capazes de terminar uma maratona, por exemplo. Então, as mulheres não podiam fazer parte das maratonas, porque acreditava que a mulher não ia dar conta, né? E aí, a gente tem aí uma evolução em toda a parte de desenvolvimento da fisiologia do esporte, mostrando que sim, mulher dá conta, mas a gente também tem algumas outras peculiaridades que a gente precisa entrar em atenção. Então, a mulherada está tendo cada vez mais espaço, que eu acho ótimo. Os homens sempre tiveram, mas agora a gente também ganha o nosso espaço. É isso aí. Me fala uma coisa, treinar em jejum é bom ou não é, afinal de contas? Depende, Silvia. Depende. Depende pra quem, né, e qual é o objetivo. De novo, se eu, Marina, treino em jejum um exercício de baixa intensidade, tranquilo, consigo fazer e não tenho perda de desempenho. Agora, se eu treinar alta intensidade, aí eu começo a ter perda de performance. Perfeito. De novo, se eu perder performance, tudo bem, tem problema. Agora, pra um atleta, isso pode ser um prejuízo na periodização de treino dele. Então, pode ser um problema. Só pra gente encerrar, que dica você pode dar pra quem quer ingressar nessa área? Existe um caminho aí que a gente já pode falar pro pessoal? Olha, Silvia, eu vou dar o conselho que eu fiz, né, que eu usei pra mim, eu acho que é o melhor caminho, é se especializar, ir atrás de estudo, né, realmente da área, que a gente conheça mais a fundo a fisiologia do exercício, a bioquímica do exercício, que às vezes as pessoas fogem, na gradação a gente mal tem. Então, a gente precisa entender como funciona o exercício, o que é o exercício, todas as ferramentas, pra que a gente possa aplicar toda a parte da nutrição. E com isso, a gente pratica, sabe? Então, se a gente conseguir manter os estudos, a atualização e a prática, eu acho que é a melhor combinação pra gente se munir do que a gente precisa. Muito bem, muito obrigada, super maravilhoso, eu adorei, não sei se o pessoal gostou, mas eu gostei. Marina, super obrigada, viu, pelo seu tempo aqui, por compartilhar todo esse conhecimento, super atual. Obrigada, Silvia, eu que super agradeço, e a gente então vai trocando mais figurinhas. Muito bem, pessoal que acompanhou a gente, até o próximo Unipion. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau.